E o Estado reforça a segurança nas estradas com 22 novas viaturas. Veja com Leonardo Souza. O Comando Rodoviário da Brigada Militar recebeu 22 novas viaturas para utilização nas estradas administradas pela EGR, empresa gaúcha de rodovias. A doação dos veículos faz parte de convênio entre as Secretarias do Transporte e da Segurança Pública. Inicialmente, dentro de uma política de integração do governo, onde a Secretaria de Transporte, através da EGR, faz a entrega dessas viaturas. Essas viaturas se virão para o policiamento nas rodovias estaduais, onde a EGR já tem a concessão. Mas também, além disso, a Brigada Militar vai usar também no cumprimento de suas atribuições. A entrega foi realizada em frente ao Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori, secretários, deputados estaduais e representantes da Brigada Militar. Os veículos irão beneficiar batalhões rodoviários de 22 municípios. O trabalho que merece ser feito, merece ser bem feito. O que importa é que com pouco você possa fazer muito mais. Já o Roosevelt dizia, faça o que você pode com o que você tem, no lugar onde você está. Então, a nossa malha rodoviária é verdade, precisa ser qualificada e nós vamos avançar nesse sentido. Também nesta segunda-feira, a Brigada Militar convocou 178 aprovados em concurso público, além de 35 suplentes. Os convocados irão substituir servidores temporários que tiveram contratos encerrados.